Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Yo Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Esse vídeo aqui é um FD de série, mais uma cara que eu não faço FD de série. Porque eu vejo poucas e porque às vezes eu vejo e não faço também. Mas essa aqui tá na segunda temporada, eu não vou fazer como primeira ou segunda temporada, mas é a série SEE, em inglês VER ou VISÃO, eu acho, por causa disso. É a série do Jason Mamoa, Mamoa, acho que eu não pronunciei assim, né? É a Mamoa, que é o nosso... Ah, como é que é o nome dele na série do Game of Thrones? É um Doutrak. É um Doutrak, eu não lembro o nome dele de Doutrak lá na Game of Thrones, mas vocês sabem quem é porque ele ficou popular por causa daquele filme do Aquaman também, né? Que ele fez o Aquaman. Ele é um dos protagonistas dessa série e qual a lógica dessa série em si, né? Eu vou falar um pouco dela e depois eu falo porque ela é interessante, em um ponto muito particular. Tá no título também, provavelmente. É... A série é a seguinte. Você tem um universo onde todo mundo é cego. Todos os seres humanos são cegos. Todos os habitantes da Terra são cegos. Acontece de uma pessoa com a visão aparecer. E ela procriar com alguns outros cegos ali, umas cegas, e fazer uma espécie de profecia para que os que têm a visão dominem o mundo. E esse cara é o Geramarel. Geramarel. Gerá ou Geramarel? Não lembro. É Geramarel. Geramarel. O nome é complicado. É um cara que tem esse nome com G alguma coisa. Aí ele tem lá os filhos dele. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. De boas, ele faz um monte de filho. E o povo que é cego tem uma sociedade de cegos. Tem vários reinos e vários conglomerados cegos. É como se fosse uma distopia apocalíptica. A tecnologia militar caiu por terra. Tem resto de avião, de carro, prédio, civilização decadente. Tem vários vilarejos de pessoas totalmente cegas. Todo mundo, todos os humanos são cegos. É bem legal isso. E aí eles têm todo um esquema de vida. Um modo de linguagem que usa nós. Um modo de locomoção que usa cordas. E tem guerras entre as tribos de cegos. Tem os animais que não são cegos que guiam eles. Tipo cachorros e cavalos. Mas, para além disso, é fenomenal como eles conseguem se orientar com os outros sentidos. Que são muito ultra-poderosos. Audição, tato, cheiro. E se localizam no meio ambiente por esses sentidos. Ou a série não foca muito na parte onde eles são obrigados a ver o universo com esse tipo de sensibilidade. Ela deixa isso tudo como uma espécie de mensagem subliminar. Mas vai mostrando lá a relação de conflitos políticos entre esses reinos. A série é isso. É um reino com uma rainha. No caso, a rainha do reino de Paia. Que é a Silva Hawkins. Vou gravar a tela aqui pra vocês. Cara, ela é uma atriz fenomenal. Eu adoro a atuação dela. Essa mulher aqui, a Silva Hawkins. A Queen Kane. Ela é foda. Ela é foda. Eu vejo a série por causa dela e outros protagonistas também. E o Joe, o Jason Mamoa, tá bom na série. Tá bacana também. Ele lutando, cara. As técnicas de luta dos cegos são... Principalmente as técnicas dos protagonistas, é claro. São muito bem assim. Tipo um Kung Fu de cego, sabe? Não sei que isso existe. Mas é muito legal. Muito legal. E é sanguinário. Essa série é gore pra cacete. É brutal. Tipo, tripa, cabeça e tal. Decapitação. Mas o negócio é bem assim. Tipo, é... É negócio... Não é simples, não. E essa série aqui é interessante exatamente por causa disso. Já entrando um pouco... Não vou falar tanto do plot. Por que foda-se o plot. As guerras de reinos ali. Políticas internas. E... Querendo caçar aqueles que tem visão. E matar aqueles que tem visão. Na primeira temporada, né? A caça e busca pra aqueles que tem visão. Pra preservar o equilíbrio da sociedade. Pra não entrar no apocalipse. Porque quem tem visão é uma bruxa. É um amaldiçoado. É um corrupto. Ele vai trazer o apocalipse de volta pro mundo. Porque a visão é negativa e blá, blá, blá. Porque é a cultura local deles que todos os cegos compartilham. Ah... Mas voltando. Aí tem um ponto central aqui. Estou dando umas imagens também pra vocês darem uma olhada. Tem um ponto central aqui que é o ponto de como eles utilizam a sua... O seu universo de todo mundo sendo cego. Não faz o mínimo sentido ver o símil. Sendo sincero. Não tem... Não faz sentido, cara. Tanto na primeira quanto na segunda. Principalmente na segunda. O como os cegos se locomovem no meio ambiente. O como eles interagem com o mundo. É muito assim... Fantástico. Tem um nome pra isso. É... O que o pessoal usa é... Eu não lembro qual a palavra agora. Mas é alguma coisa de validação de realidade. Validação de ficção. É... Onde você tem que ter... Ah! Eu esqueci a palavra. A palavra é importante. É que o pessoal usa. Os críticos. Os críticos usam bastante. Mas enfim... É uma série que ela não é verossímil. Você vê os cegos fazendo o que eles fazem. E se reconhecendo no campo de batalha. Campo de batalha. Com dois exércitos inimigos. Todo mundo é cego. E eles não erram o alvo. Eles não matam uns aos outros. É sim... Não faz sentido nenhum. É... Só que quando eu tava pensando sobre essa ausência completa de verossimilhança. E de... Credibilidade no sentido de fantasia, né? De... É... Tem um nome. Crença alguma coisa. Descrença. Como é que é a palavra, velho? Alguma coisa de descrença. Que... É superação da descrença. Alguma coisa assim. Que é um termo técnico aí que o pessoal usava. Mas volta. Então... Como eles utilizam o reconhecimento uns dos outros. Através dos outros sentidos. É complicado, cara. Ainda mais num tumulto sonoro. Porque tem exército, barulho, guerra, tambor. Não sei o que lá. Cegos treinados militarmente ou não militarmente. Eles têm uma sensorialidade. Muita flor da pele. Muito extrapolada. Que é... Não bate assim. Não bate. Só que por que eu aceito a série? Porque ela é bem feita. A atmosfera. A direção funciona. A vestimenta. A atuação de alguns autores é linda. Magnífica. O roteiro dela pisa na bola. Vai. Várias vezes. O roteiro é meio clichêzão. Meio besta. Mas a ambientação é ótima. A ambientação apocalíptica. A ambientação de convivência dos pessoas. Faz sentido? Nenhum. Eles sobreviveram naquele tipo de ambiente? Não faz sentido. Eles teriam uma sociedade muito mais decadente e tal. A sociedade não é tão aprofundada como ela funciona. Agricultura. Caça. É bem aquele esquema de... Aceite. Ponto final. Mas quando eu penso em outros animes. Outras séries. Tipo... Sei lá. Vou usar um anime aqui. Pokémon. Pokémon. Pokémon tem uns bichinhos que tem poder. Tem choque. Chama. Olhas que saem do corpo. E a gente aceita. A gente pega um outro anime aí. Sei lá. Super Saiyajin. Tem o Goku. O cara manda o Kamehameha. Sei lá. Tirado da bunda. E vira o Super Saiyajin várias vezes. E sei lá. A gente aceita. Pega um outro anime aí que também tem que aceitar. E é tudo torto. Sei lá. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Eles tiram o poder dele. Sei lá. Da onde. É um poder do vento. Do fogo. Elétrico. Selvagem. E não faz sentido nenhum. Mas a gente também aceita. Então por que eu não vou aceitar um bando de cego. Ou um mundo inteiro cego. Dando um jeito de usar outros sentidos. Eles interpretam mal. Nisso de ser cego. Tem muito autor meio ruim ali. Que não interpreta direito. Mas mesmo assim. A série funciona. Funciona bem. Funciona bem. E as lutas do Jason Mamoa. Dando uma de samurai. De vez em quando. Dando uma de honin. Sei lá. De lutador de kung fu. Meio martai. De vale tudo. E interagindo com exércitos inimigos. E lutando. As lutas são ótimas. E os filhos dele são horríveis. Assim. Os atores e circunstâncias são bem toscas. Eu não gosto. O roteiro me deixa meio cabisbaixo. Mas a ambientação. A atmosfera. O mistério. Ele não chega a ser Britânia. Nem Lascano. Britânia é outro nível. Britânia é fenomenal. Mas ele consegue ganhar. Através da atmosfera. E através da transmissão. Dessa. Possibilidade. Fantástica. Que no caso é. As pessoas serem cegas. E viverem como cegos. E aí. Os dilemas. Que tem a visão. Do Geramarel. Geramarel. Não sei lá o nome dele. Dos filhos dele. Depois o que acontece. Com o próprio Geramarel. Não lembro. Não lembro. E também. O que acontece. Com os governantes. As guerras. Os conflitos internos. É tudo meio estranho. Às vezes. É uns trancos de roteiro. Sabe. Tem uns trancos horríveis. De roteiro. Mas. Vale a pena ver. Vale a pena ver. Por causa da diferença. É diferentão. Funciona mais ou menos. Com certeza. Pelo figurino. E pela atmosfera. Vale. E a diversidade. Sabe. A diversidade. E o Jason Mamoa. Porque é um cara bacana. Outros atores são legais também. Como por exemplo. Tamaki Tijun. Que é pelo Christian Camargo. Os filhos dele. Que são essa aqui. Ah não. A Bo Lail. É uma gente boa. Mas esse cara. Com a Kofun. É um zero esquerda. A Magra. Vai. Mais ou menos. O Evovós. Que é o irmão do Baba Vós. Que é o Jason Mamoa. É legal. Ele fez um papel bem interessante. Bem construído. A Paris. Eu vi. A fim da segunda. Até parado. Fiquei irritado. Mas. Adorei ela. Também. A Hanywa. Que é a filha também. Do Diámar Amarelo. Mas é filha adotiva. O Kofun. E a Hanywa. São filhas adotivas. Do. Do Baba Vós. Mas a Magra. É a mãe delas mesmo. E a Magra. Ela é. Teve um relacionamento. Com. O que esse cara. Do Gerard Amarelo. Aí. Que eu. Não nomeou. Um monte de vez. E. Esse. Lord Harden. Esquece. Joga. Piscanteio. Esse ator. Aqui. Não serve. A Rain. Mais ou menos. Da segunda temporada. Tem uns atores. Que ficam meio piscanteio. Que. Não tem muito o que falar. Ah. A Charlotte é da hora. Ela interpreta da hora. Ela é divertida. Ela é interessante. E o Toad. 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 Da hora. Pelo Ron Lee. Gostei bastante do personagem dele. E tem uns caras que estão em escanteio ali. Que nem vale a pena citar. Mas tudo bem. Tem um monte de coadjuvante. Que é fundamental. Para a série andar. A série está com um problema de protagonista. Ela matou muito o protagonista. E ela está meio que. Travando um pouco. Isso pode ser um problema. Mas vejam aí. Vocês querem ver. Se tiverem interesse. E eu recomendo. Sendo sincero. Eu acho uma série que vale a pena. Tem uma nota razoável. Para os usuários. Pelo menos aqui. Eu não adoro cinema. Eu acho divertido. Mas ela dá uns trancos. Que eu não gosto. Trancos de direção. Direção de roteiro. No caso. Trancos de roteiro dela. Me irritam. Mas. Eu aceito. Eu abraço a fantasia. Descrença de alguma coisa. Que eu esqueci a palavra. Eu aceito. A condução dos. Dos arcos de personagem. Embora. Os arcos do Kofun e da Hanua. Somente do Kofun. Sejam arcos horríveis. Quem leva nas costas a série. Acaba sendo o Jason Mamoa. E a rainha. A Silvia ruim. Mata a pau. Ela é. Os trancos de roteiro. Forçam muito. Ela ficar na série. Mas ela não devia ficar na série. Mas ela tem que ficar na série. Por causa do. Do personagem dela. E acaba dando mais tranco. E mais tranco ainda. Então ela acaba ficando um pouco. Bugada a série. Por causa disso. Mas é isso galera. Recomendo. Realmente recomendo. A série C. Duas temporadas de oito episódios. Se não me engano. Cada uma. Uma série. Bem. Mediano para cima. Eu diria. Não é ruim. Mas que decepciona algumas coisas. E se você não aceitar. A fantasia do negócio. Que é forçado. E você ficar muito. Querendo uma coisa mais normal. Assim. Porque é forçado. É forçado. Eu fico irritado. Às vezes dá vontade de ver a série. De olho fechado. Não dá né. Para sentir a série. Através da perspectiva. Dos atores. Ou do próprio enredo da série. Se vê a série sem ver. É interessante. Mas não dá para fazer isso. Bom. Daria. Mas não seria engraçado. Mas. O ponto também é. Incomoda várias coisas. A atuação dos personagens. Por eles serem cegos. Com uma sensorialidade. Tão. Potente. Incomoda. Incomoda. Mas você tem que aceitar. Eu estou incomodado. Mas eu estou aceitando. Estou esperando a terceira temporada. Junto com o Britânia. Junto com outras séries fenomenais. Que estou esperando também. Então é isso aí galera. Obrigado por me ouvirem quem ouviu. Vejam a série quem não viu. Está valendo a pena. É curtinha. Poucos episódios. E é isso aí. Falou. Até mais. Até uma próxima review de série. Que é esporadíssimo. Raríssimo. E talvez não aconteça tão cedo. Esperando que lançou uma série. Que eu estava vendo a segunda temporada. Eu tenho que ver. Para ver. Se ela está boa. Segunda. Se vale a pena fazer um review dela. Mas é isso aí. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.